olá pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é macrinho maurício e hoje estou fazendo um vlog onde eu vou estar querendo passar para vocês um pequeno detalhe que que vem me acontecendo aqui até para poder criar novos vídeos aqui no canal e uma questão é eu gostaria muito do seu comentário na aqui na descrição do vídeo né onde você tem um espaço para descrição onde você pode comentar é o que vocês estão achando dos vídeos desse vídeo e dos próximos E aí pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é macrinho maurício e hoje nesse espaço aqui abaixo onde você pode comentar dos vídeos anteriores do vídeo atual e o que é que vocês estão achando do canal mas qual é o intuito pessoal desse vlog esse vlog é mostrar a situação que a gente tá vivendo aí na nossa sociedade com relação aos altos preços do petróleo e de outras coisas a mais que são funcionada através dessa alta do petróleo gasolina gás de cozinha e outros derivados mas além de tudo ainda tem também o a questão que poucas pessoas entendem e inclusive é muito difícil entender porque é que o preço do álcool também aumenta desse jeito já que o álcool é derivado do da cama estão aumentando tanto esse insumo para nós que somos aqui do Brasil né que somos produtor e em vez da do governo tenta fazer com que eu digo governo mas eu digo ver não só o presidente ou o partido do presidente mas a todos os partidos e dos governadores chama pouca atenção isso é muito importante importante pra gente a gente não deveria estar pagando uma carga tributária tão grande quanto essa que a gente tá pagando imagina você em outros partidos que teve outros presidentes o petróleo é por mais que seja alto não era tão caro é como a gente tá pagando hoje pelo nosso combustível se você for observar em outros países vizinho o petróleo é que também exportado para outros países mas a a gasolina deles lá são 50 por cento mais barata do que o brasil ou mais tá bom então gostaria muito que você deixasse aqui embaixo o comentário sobre essa situação que nós estamos vivendo é muito sério e para vocês ver é há uns dois anos atrás a gasolina menos de 3 reais 12 e 50 ou menos ao ponto dependendo que você for observar a referência de de preço e hoje a gente tá pagando 7 reais ou mais né dependendo do do estado eu tô aqui no estado de Pernambuco eu gostaria muito que você comentasse qual o preço do combustível que vocês estão pagando aí na sua cidade ou no seu estado se você for fora do Brasil deixa também a descrição qual o preço que tá no seu país só é eu fiquei esse tempo com carro parado né então eu tô precisando trocar a bateria é eu ia dar uma saída aqui com carro com esse carro mas sendo que ele apresentou bateria fraca e eu aproveitei aqui que comprei esse cabo para poder tirar do sufoco na hora da de emergência e consegui ligar o carro mas eu dei só uma saída aqui no condomínio no próprio condomínio para poder ver como é que tava a bateria né para ver se carregou alguma coisa sei que precisa de mais tempo porque como é que uma bateria descarregou 100% eu tinha feito a revisão aqui e tô repondo aqui a água o funcionamento tá normal o carro tá pegando e também também vou estar verificando esses dias a questão do rodar um pouco com o carro né porque muito tempo parado as rodas ficam sujeito a ficar ovalizada né então eu já calibrei as duas rodas e deixei o carro ligado um pouco aqui para o motor ficar funcionando porque não é indicado você ficar muito tempo com o carro parado nessa situação E aí tá aqui o carro tá ligado no seu estado lá do seu país e quais condições de uso do preço do combustível porque aqui no Brasil tá insuportável deixa aí seu comentário e é isso aí pessoal